Fala galera, essa aqui é uma chocadeira automática que eu montei e nesse vídeo vou ensinar vocês, vou passar algumas dicas de como melhorar a taxa de ecrosão de nascimento de pintinhos, pintainhas dos ovos que você vai colocar na sua chocadeira. Vou falar desse modelo de chocadeira que eu montei, mas as dicas que eu vou passar aqui valem para qualquer modelo de chocadeira automática que você for utilizar na sua casa. Então guarde e pegue lápis, caneta e papel e anote tudo aí que eu vou te passar que isso aqui pode ser dicas valiosas, talvez você não está tendo a taxa de ecrosão muito boa, isso aqui pode melhorar a sua taxa de ecrosão de ovos que você está colocando aí para postura, tá gente? Um detalhe muito grande é que uma chocadeira dessa não consegue substituir uma galinha, isso é de fato, tá? Então a taxa de ecrosão dela não se compara à taxa de ecrosão de uma galinha aí, né? Mas chega bem próximo aí, de 60% a 80% aí, dependendo se você seguir as dicas aqui, você pode ter taxa de ecrosão até melhor, né? Então a primeira dica é os ovos não serem ovos muito antigos, ovos com no máximo 15 dias aí que a galinha colocou em postura. A segunda dica, vou falar aqui agora, é ovos não muito grandes nem muito pequenos, ovos médios para a espécie de galinha que você escolher a colocar aí para chocar, tá gente? Então ovos muito fora do padrão são ovos que podem ter problemas aí de embrião, né? E não vim a chocar, né? Com qualidade. Pode acontecer de uns pentis nascer com a perna torta, né? Ter algumas deformações aí, então opte por ovos de tamanhos mais padronizados, ovos medianos, ou seja, ovos padrões ali que aquela espécie já bota. Ovo muito grande pode ter duas gemas, vai dar problema, ovo muito pequeno também. Mais outra dica, ovo trincado já descarta, tá? Ovo sujo de fezes, sujo de barro, sujo de sangue, são ovos também que devem ser descartados. Por quê? A casca do ovo, né? A casca do ovo é por onde que o embrião respira, né? Então ele vai ter a troca aí de gás carbônico e também absorver o oxigênio do ambiente. Então por ali pode ter uma contaminação, né? Dos ovos através de tudo que você pegar com a mão suja, úmida, vai penetrar nos ovos. Por isso que a gente fala, não deve lavar ovos para guardar, até mesmo para comer depois. Porque o que está na casca, na hora que você lava, penetra para dentro dos ovos e com isso, com o tempo, vai estragar os ovos aí. Beleza? Então você deve lavar os ovos para chocar também. Muito menos colocar na geladeira, né? Se tem um ser vivo lá dentro, você vai matar ele se colocar na temperatura muito baixa. Outro detalhe aqui, gente, já falei de várias partes aqui. E escolher também a matriz, né? A matriz boa, a galinha boa, o galo bom. E ser no máximo 5 galinhas a 10, né? Ainda valia um pouquinho para um galo. Se tiver muito mais que isso, ele não vai conseguir dar cobertura a todas as galinhas. E não vai ter uma taxa de croasão menor também. Porque não vai conseguir ter eficácia em galar todos os ovos. Dessas galinhas, ter cobertura de todas as galinhas, né? Então, partiu dessa questão, a gente vai vir no acondicionamento dos ovos. Não colocar no lugar que pega sol, no lugar que vibra muito, né? No lugar que tem muito impacto, o ovo que sofreu impacto. Isso tudo vai influenciar também negativamente aí para a taxa de croasão dos ovos. Beleza, então você já escolheu os ovos direitinho, limpo, adequado, acondicionado, com data dentro do prazo, com a matriz boa, com a galinha boa, um galo bom. Então, a gente vai partir para a chocadeira, né? A gente vai partir aqui para a chocadeira. Essa chocadeira é uma chocadeira que eu montei. Uma chocadeira automática, tá? Ela tem vir no dos ovos automático. Mantém a temperatura também interna automática, tá? Então, essa chocadeira é de MDF, MDF 15mm que eu montei, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como funciona. Tem um controlador da Coel. É um controlador Y39UQ. Em outro vídeo, se você tiver interesse, eu gravo aqui como regular esse controlador. Esse aqui já está regulado, independente se tirar ou não da tomada, ele mantém regulado. Então, nesse caso aqui, esse modelo de chocadeira não tem necessidade de mexer nenhum botão aqui. Apenas colocar na tomada. Vou colocar na tomada aqui. Essa chocadeira é 127V. Se ligar no 220V, ela vai queimar. Ou seja, cada chocadeira, ela não é bivolt, tá? A chocadeira, você já compra ela na tensão que você vai utilizar. Ou é 110V ou 220V. Nesse caso aqui, essa minha, é 110V. Se colocar no 220V, vai queimar motor, resistência, controlador e outras coisas mais aí da chocadeira, tá? Iluminação. Vou mostrar para vocês que eu tenho iluminação interna. Então, vou ligar aqui agora. Colocar na tomada aqui. Olha aí para o display do controlador. Ele acionou, né? Vai fazer a primeira leitura. Daqui a pouco aí vai aparecer a temperatura interna da chocadeira. Hoje está quente. Já apareceu aí 29,3 graus aqui dentro. Vai subindo a temperatura. Já foi configurado para 37,5 aproximadamente a temperatura aqui da chocadeira. Esse sinal aqui demonstra que ela está liberando a passagem, habilitando a passagem de energia elétrica, vamos dizer assim, para que a resistência interna aqueça, tá? Então aqui não dá para se mexer com nada. Nenhum botão desse. Deixa que ela faça tudo sozinha aqui, né? Esse aqui é o motor, tá? É o motor 127 volts, né? Ele que é o cara que faz com que, né? Aqui tem uma engrenagem, na verdade uma nivela, que faz com que mecanicamente tenha um giro dos ovos aqui. A cada duas horas ele dá um pulso, né? O controlador manda um pulso para esse motor aqui durante alguns segundos e faz girar os ovos internamente, tá gente? A temperatura está subindo, igual eu estou falando com vocês. Vamos voltar aqui para a caixa do controlador, né? Vamos falar mais sobre ela. Tem esse botão aqui que é o pulsador. A função dele é alimentar uma lâmpada interna que eu coloquei aqui dentro, tá? Por que que ele é pulsador? Eu soltei a mão ali, vocês podem ver, ele apaga. Por quê? Se eu deixasse aqui ligado direto, podia acontecer de alguém esquecer, né? Ligado direto. E como a lâmpada também libera calor para o ambiente, ia chegar a temperatura extrema dentro da chocadeira, né? O controlador não ia controlar, ele controla apenas as resistências e aquecer muito e matar todos os embriões que estão aqui dentro, né? Então vamos abrir a chocadeira. Essa frente aqui é de vidro, né? É de vidro. O resto tudo é de MDF. Ela tem que ficar longe da parede, né? Uma distância mínima aí de uns 5 centímetros da parede. Nada aqui por baixo. Uma superfície plana, né? Nada atrapalhando aqui a movimentação do eixo aqui do motor, né? Deixar um limite aqui de distância. Nada em cima da chocadeira atrapalhar. Nem na frente, né? Então, vou abrir para vocês aqui, né? Aqui eu deixei o vidro para facilitar a visualização interna, né? Se tiver necessidade de olhar aí. Vou explicar também como que funciona esse barulho do cooler, tá? O cooler, a função dele é nada mais ou nada menos que um ventilador. O que faz? Porque todo o ambiente externo esteja à mesma temperatura. Isso aqui é a grade, tá gente? Isso aqui é a grade. A função dessa grade é virar os ovos. Montar essa grade é muito simples, né? Tem essa vareta aqui. A gente vai tirar a gente aqui embaixo. Essa vareta, qual que é a função dela? A gente vai passar ela para fora aqui nessa posição, né? Esse cara aqui vai encaixar ali. Tem um olhar, ó. Deixa eu ver se eu consigo encaixar ele aqui. Encaixei. E aqui, gente, só que primeiramente eu coloco ele para fora nessa fresta, né? Coloco ele para fora e vou encaixar ele ali, né? Vou puxar um pouquinho a grade aqui para a mão. Vou soltar para a mão aqui, filmando com a outra, né? Então a gente vai tentar encaixar. Encaixei, já está no lugar. E aqui fora, né? Eu vou puxar a grade aqui para cá. Aqui fora, eu vou girar esse aqui. Encaixei ele aqui, olha. Encaixou? Já está no lugar? Tá. Então, aqui dentro se soltou novamente. Aqui dentro se encaixa para o último, tá? Então encaixei no olhar aqui. E encaixei aqui, né? Já está encaixado? Já está no jeito, tá? Não gasta mexer mais nada. Aí, vou explicar mais detalhes aqui, né? Esse cara aqui, não precisa mexer. Ele é o sensor de temperatura da chocadeira. Ele que vai dar o feedback aqui da temperatura interna para o controlador, tá? Então, o vento, né? A turbulência que vai passar por ele e vai demonstrar para nós aqui qual é a temperatura interna dessa chocadeira, né? Ali a gente pode ver a resistência. Não colocar a mão nela como tinha funcionando. Tem a eletricidade aí, né? Corrente elétrica passando. E também vai estar quente. E ali no canto a gente tem uma lâmpada. Uma lâmpada de LED pequena, pequenininha. O modelo menor que eu coloquei. E o cooler que eu acabei de falar com vocês. No mais, é só isso que a gente tem aqui dentro, né? Para o controle da chocadeira, né? Então, já está ligado a chocadeira, né? Vou desligar aqui para vocês verem. Vou desligar aqui novamente. Vou tirar da tomada. Só para simular, gente, como que funciona aqui. Por quê? Esse motor, ele funciona a cada duas horas, tá? Depois que ele liga aqui a cada duas horas, ele dá um pulso e gira os ovos. Vou ligar aqui na tomada. Ele vai girar. Ele vai dar um pulso. Fica olhando o mecanismo. E vai girar. Eu esqueci de habilitar, gente. Eu vou falar com vocês também. É o botão aqui, tá? Esse botão aqui de ligar e desligar, tá? O sistema ali, o circuito do motor. Ele está em desliga. Ele está virado para cá. Ele está desligado. Eu tenho que deixar virado para cá, para o L, tá? Ligado, tá? Agora sim, eu esqueci. E eu vou explicar para vocês também o motivo desse botão aqui, durante o vídeo aí, tá? Isso aqui, se não habilitar certinho, você vai perder aí seus embriões, seus pintainhas, tá? Então, eu vou desligar aqui novamente, só para simular para vocês, né? Eu falei com vocês que o controlador manda a cada duas horas. A gente não vai esperar duas horas para ele girar aqui, para te mostrar, né? Então, eu vou ligar ele novamente, né? Ele já vai habilitar a saída, vai gerar o mecanismo, tá? Tá vendo? Eu montei errado esse mecanismo aqui, tá? Então, eu tenho que deixar essa grade virada. Vocês viram que ela levantou? Então, está montada errado. Eu fiz de propósito aqui, para vocês verem que tem um lado também de montar essa grade, tá? Então, eu vou desligar. Toda vez que eu mexer aqui nessa parte mecânica, qualquer parte da chocadeira, gente, desligar, né? Desligou? Mas isso a gente só faz no início e também depois que termina da encroasão dos ovos. Então, eu vou tirar essa grade, né? Tirar essa grade, a L aqui. Esse, olha, tem que ficar virado para o lado do controlador, a parte mecânica, né? O motor. Vamos colocar aqui dentro de novo. Então, aqui fora já está encaixado, né? Já encaixei a vareta aqui no eixo, né? Agora sim, vou chegar aqui dentro, girar a grade com a mão para cá. Não é preciso de colocar ovo, tá, gente? Se ficar mexendo muito nos ovos também, pode acontecer de trincar, né? E perder aí as suas crias. Então, aqui é a posição correta, tá vendo? A posição é essa, tá? A posição é essa aqui. Está encaixado. Está encaixado sem forçar. Agora, vou ligar novamente e vou mostrar para vocês que agora sim, né? Ele vai girar no pulso e, como se tivesse os ovos que entre a grade, ele vai movimentar com ele para um lado e para o outro. Os ovos é colocado sempre aqui entre a grade, tá, gente? Não pode colocar aqui atrás, não. Porque na hora que ela vier para cá, o mecanismo vai para cá, vai imprensar os ovos, vai quebrar os ovos, né? Então, é dentro da grade aqui. Aqui cabe aproximadamente variar. Varia, né, o tamanho dos ovos aí da galinha. Mas de 50 a 60 ovos, dependendo do tamanho. De 40 a 60 ovos cabe aqui, né? Mas não gasta encher muita chocadeira, porque também fica muito aglomerado aqui e fica até ruim, né? Então, vamos lá. Vou ligar novamente, colocar na tomada 110 volts. Ele vai energizar aqui e vai movimentar o mecanismo, né? Movimentou, vocês podem ver que conta alguns segundos e para. Daqui duas horas que ele vai girar novamente, tá? Então, vou desligar aqui novamente para explicar para vocês como vai ser feito aqui para colocar os ovos. Montou a parte mecânica, igual eu montei aqui para vocês, né? Não ligue por enquanto ainda a chocadeira, né? Igual, por exemplo, aqui já está higienizado, né? Neste caso aqui. Mas antes de colocar os ovos, né? Para chocar, você vai pegar um álcool com ela desligada, tá gente? Da tomada. Vai pegar um álcool 90 graus, né? Um álcool líquido 90 graus. Colocar no tecido limpo e limpar toda a superfície interna da chocadeira. Inclusive as grades, a grade de rolamento, esse eixo, as paredes internas. O teto não precisa, porque já tem a parte elétrica. Você não vai danificar a parte elétrica dela, da sua chocadeira, né? Então, a gente vai limpar essas paredes aqui. As grades, né? Higienizar as grades de todos os lados. Que essa grade sai também, eu vou mostrar para vocês aqui. Esse recipiente que é de água, tá? Eu vou explicar também sobre o recipiente de água. E toda a parte interna aqui da chocadeira, tá? Aí espera um tempo secar o álcool direitinho, beleza. Aí você vai montar a sua chocadeira, eu vou mostrar para vocês aqui, né? Vai montar a sua chocadeira, né? Isso aqui vai ser a vasilhinha d'água, né? A gente vai encher isso aqui de água. E de dois em dois dias, no máximo, gente, a gente tem que vir aqui, né? No máximo, tá? Pra gente todo dia tem que completar essa água, né? Como ela fica aqui por baixo, o que eu te indicaria a fazer? Nos casos que eu tenho, não tem aqui no momento, mas eu coloquei a mangueirinha com funil, eu coloco a água aqui fora e essa água é direcionada para aqui dentro. Pra quê? Pra não ter necessidade de eu tirar essa vasilha daqui e ter risco de acabar na grade aqui e atrapalhar, né? A taxa de ecruasão desses ovos, tá? Vibração vai atrapalhar. Então usa a mangueirinha e coloca aqui dentro, né? Pra facilitar, né? Facilitar a coloca a água aqui dentro sem mexer muito a chocadeira e ser mais ágil, tá? Ô gente, não ficar com a porta aberta aqui olhando, não morando nos ovos, não. Por isso mesmo que tem o vidro, tá? Você apertou ali, se tiver escuro, você vê aqui, olha e já apaga, porque senão vai aquecer muito aqui dentro também. E tem necessidade de ficar olhando muito, né? O resto, a natureza já vai fazendo aí, né? Então você vai ter que colocar água. Qual que é a função dessa água aqui na chocadeira? É umedecer o ovo e também trazer umidade para o ovo. Por quê? Porque calor e vento vai secar, né? Aí o ambiente vai ficar muito seco aqui dentro. E o ambiente aqui, na verdade, tem que ficar úmido, né? Tem que ficar úmido aqui dentro, né? Então, essa umidade, essa película de água aqui, gente, já é o suficiente, né? Aqui dentro para evaporação, de acordo com 37,5 graus aqui dentro, né? E circulando esse ar, evaporação ideal para esses ovos aqui, tá? Então a gente vai manter sempre aqui com a água aqui dentro, tá? Se secar, vai matar os embriões, tá? Então, beleza. Engenizou a chocadeira, colocou água, né? E montou a parte mecânica aqui, tudo certinho, aqui lá fora, com ela desligada, é hora da gente colocar os ovos aqui dentro, tá, gente? Então a gente vai colocar os ovos aqui dentro da grade, aqui nesses locais aqui, tá? Então a gente vai colocar os ovos aqui com cuidado, acomodar eles todos bonitinhos aqui dentro. Acomodou os ovos, está com água, já higienizou a chocadeira, aí sim, você pode fechar essa chocadeira, né? Fechou? E ligar ela, né? Ligou, né? Como eu falei com vocês, ela vai movimentar a parte mecânica, né? Tá vendo? Ela vai fazer o primeiro giro aí na parte mecânica da chocadeira, para mexer os ovos. Tá, gente? Ovo de galinha, tá? É, em média, 21 dias para ecrosão, tá? Mas, né? Mas, pode acontecer de começar a nascer aí, a partir do 18º dia. Ou seja, você colocou aqui ovos que tem na chocadeira, por exemplo, dia 1º do mês, né? Colocou dia 1º. Dia 18 do mesmo mês, pode acontecer de já começar a nascer pintinhos aqui nessa chocadeira, né? Vai depender muito aqui de como foi acondicionado esses ovos, e também de uma variável aqui de temperatura. Então, com essa taxa, né? Nessa chance, né? Esse risco de nascer pintinhos antes dos 21 dias, o que a gente faz? Eu te falei que a cada 2 horas, né? Durante 24 horas por dia, e o tempo que a chocadeira estiver funcionando, a cada 2 horas ela vai dar um pulso e girar os ovos. Se no 18º dia, igual eu falei com vocês, já pode ter a chance de nascer pintinhos, então eu tenho que desligar a parte mecânica, né? A parte mecânica desse sistema. Porque, se não, eu vou prender as perninhas do pintinho, vou matar pintinho esmagado, ou alguma coisa assim do tipo. Então, vou marcar no calendário. No primeiro dia eu coloquei para chocar, vou contar lá. A partir do primeiro dia, amanhã vai fazer 1, depois da manhã 2, 3, aí vai até, né, o 18º dia. No 18º dia, eu cuidando da água certinho, não deixando faltar água aqui dentro, não ficar abrindo demais a chocadeira, né? Nem balançando, deixar sempre um cômodo que não vai animais domésticos, pessoas, crianças, para mexer, porque se alterar a temperatura aqui também, desconfigurar ele, vai dar problema, né, na taxa de cruzão. O que eu vou fazer? No 18º dia, eu vou vir aqui e desligar a parte mecânica, né, da chocadeira. Devo tirar a grade lá de dentro? Não, porque na hora que for tirar essa grade, pode acontecer de balançar muitos ovos, né, vir a quebrar ovos e acabar atrapalhando. O ventilador vai continuar funcionando? Vai, o ventilador e a resistência vai continuar funcionando normalmente, né? A única coisa que a gente vai desligar vai ser, deixa aqui no D de desliga, que vai ser a parte mecânica. Beleza. Douglas, então a partir do 18º dia, começa a nascer pintinhos. Sim, começa a nascer pintinhos. Até quando que pode nascer pintinho? Até no 25º dia tem chance ainda de nascer pintinhos. Então, tem ovos aqui dentro, ainda já tem pintinho nascido? Vou deixar ele ainda aqui funcionando até o 15º dia. A partir do 15º dia, sobrou ovos aqui dentro, que não nasceram? Então, posso descartar esses ovos, tá, gente? E antes de nascer também, se a gente sentir cheio de ovo podre aqui dentro, a gente tem que fazer uma averiguação aqui, né? Investigar qual que está fedendo, né? Ou seja, tem um ovo gorado aqui dentro, um ovo podre aqui dentro. Tem que tirar, porque senão esse ovo vai disseminar bactérias aqui dentro. Se ele estourar aqui dentro, vai disseminar bactérias e vai contaminar todos os outros ovos e risco de você perder toda a ninhada, vamos dizer assim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar de olho aí também, se não tem nenhum ovo estragado. Ô, Douglas, nasceu um pintinho, eu devo tirar na mesma hora? Não. Você vai olhar lá dentro, né? A parte mecânica vai estar desligada já no 18º dia, né? Através daquele botão. Então, nasceu um pintinho? Eu espero ele sair da casca sozinho. Se eu ficar forçando ali para tirar esse pintinho, vai machucar o pintinho, ele pode morrer. Ele tem que nascer naturalmente, né? A gente já está forçando aqui dentro da sua cadeira uma incubação. Então, deixa ele nascer lá na casca sozinho. Se ficar pegando, pode acontecer isso para você amassar muito, um tetato, e acabar atrapalhando aí, né? Tentar ajudar e acabar atrapalhando o nascimento, né? Então, nós vamos deixar ele sair da casca e com o próprio vento aqui interno, ele vai secar, espera secar, né? Na hora que o pintinho estiver sequinho, nós vamos tirar a cada um, a cada momento, e colocar em uma incubadora. Tem muitas vezes que você coloca uma incubadora com a lâmpada, na lâmpada incadecente, para manter uma temperatura ali para os pintinhos, né? Depois a gente vai colocar já uma vazia baixinha com a água, e eles já aprendem sozinhos, tá gente? E com ração, ração pré-fran, né? Da guabi, alguma ração desse tipo, para que para nos primeiros dias já começar a comer a ração. No primeiro dia também, você pode ir na casa rural, né? De agricultor aí, que eles vão te indicar também injeções, né? Tipo, um gata na água, tal, no bico, injeções para esse pintarém durante a vida dele, tá? Então, a gente vai colocar alimento para ele, e também água à vontade, limpa, né? Trocar água todo dia. A cama dele também, vamos dizer assim, que é o... Você pode falar de jornal, alguma coisa assim do tipo, para que essa lâmpada mantenha o aquecimento dele, se a gente tem ambiente ou época de ano mais frio, senão eles não irão aguentar, né? Então, a partir desse momento ele vai tirando por um. Tirou todos os ovos, né? Tirou todos, aí você pode tirar o pintinho e as cascas que já saíram. Para quê? Para não ficar fazendo muita bagunça aqui dentro. Aí você vai pegar os pintinhos e colocar, tirar fora um por um na hora que já estiver seco. Beleza, gente? Aí, tirou todos os pintinhos, está lá na incubadora, então, é hora da gente desligar a chocadeira. E a chocadeira já chegou a 37.5, varia aqui 37.7, mas o normal é que é 37.5 graus para a galinha, tá, gente? Então, terminou a encruasão de ovos, né? Vamos supor que terminou aqui, nasceu todos os ovos. Acabou os ovos, né? Então, alguns não nasceram depois do 25º dia, pode descartar aqueles ovos que não nascem mais não, tá, gente? Aí, o que eu vou fazer aqui agora, né? Vocês viram que é automático, né? Mesmo se acabar a luz, gente, a luz retornar, ele vai retornar regulado já para chegar nessa temperatura aqui, tá? Épicas do ano que eu não indico colocar galinhas para chocar. Final de ano, época de chuva, chuva forte, pode ter raios, pode queimar chocadeira, pode acabar a energia e ficar muito tempo sem energia e os pintinhos morrer aqui por falta de temperatura. Por cima, aí nos primeiros dias, tá, gente? Nos primeiros dias, né? São os dias principais, aí, essenciais de temperatura para essas pintainhas. Quando eles vão crescendo, eles já vão liberando calor, né? Para o ambiente, né? Aí, não precisa tanto de temperatura, mesmo assim, precisa desses 37.6, 37.5 aí, varia um pouquinho, tá? Mas, a nossa taxa é 37.5 graus para galinha. Então, nasceu todos, o que a gente vai fazer agora? A gente vai vir, né? Desligar a chocadeira da tomada, né? Desligou, ela vai parar, né? Parou, o que a gente vai fazer? Vamos começar a desmontar a chocadeira para higienizar. Nunca guardar a chocadeira suja, né? Da mesma forma que você vai higienizar ela toda com álcool para guardar, na verdade, para colocar para chocar. Depois que termina de chocar, você vai ver que vai ter várias penujas aqui dentro, vai ter que limpar tudo, vai ver que tem várias penas aqui no fundo, fezes do que nasceram, vai ter resto de pena, resto de casca. Então nós vamos vir aqui, desligar a tomada que eu falei com vocês antes, tirar aqui primeiramente essa haste, né? Desencaixar aqui atrás, né? Ela desencaixou, eu já posso retirar ela, né? Vou deixar separado, depois eu vou vir com a grade, tirar a grade, né? Tirar a grade, deixar separado, né? Depois a gente tirar a bandeja, tá vendo? A bandeja sai também, a bandeja inteira, né? Perfeita, né? A gente vai deixar aqui, aí nós vamos tirar a vasilha também de água, né? Tirar a vasilha de água, né? Aí o que a gente vai fazer? Vai pegar a franela úmida com sabão neutro, detergente neutro. Não vai jogar água aqui dentro porque ela de MDF vai estragar. Então o que a gente vai fazer? Vai passar tudo isso aqui, né? Empalhar tudo isso aqui com pano úmido com sabão neutro, né? Tudo isso aqui, de menos aqui no teto para não ter risco de estragar a resistência que tá logo aqui, tá gente? E nem jogar água aqui também, molhar o motor aqui do cooler, do ventilador e nem o sensor, senão pode correr risco de estragar e nem na lâmpada. Então a gente vai limpar toda a parede aqui interna, né? Com pano, delicadamente, né? Limpar tudo na sua chocadeira aí, mudei o que você estiver usando com sabão neutro. Depois vai lavar esse pano, Tirar o sabão e vai vir com ele, né? Enxugar ele, vir com ele, tirar, se acesse o sabão todo, secar tudo. Depois a gente vai vir com pano seco e secar toda a chocadeira aqui interna, né? Fez isso, beleza, secou, tá seco? Tá, agora eu vou vir com álcool, tá gente? Eu vou vir com álcool, passar álcool 90 graus aqui, 95 graus em toda a chocadeira aqui de menos na parte elétrica, na parte superior. Vai limpar ela toda, limpou ela toda com álcool. Agora a gente pode guardar a chocadeira. Só que, esses caras aqui, esses aqui, a grade, a bandeja e a vaselinha, a gente pode levar lá no tanque e lavar com a buchinha sem ser bombril, tá? Se tirar essa tinta, ele vai enferrujar. Então a gente vai lavar ela com a buchinha, aquele lado amarelo da bucha, né? A esponja, lavar tudo aqui com sabão, né? Neutro. Lavou, secou, tudo bonitinho, a gente vai passar álcool novamente, 95 graus, isso tudo. Pra que o álcool? Por que isso tudo, essa frescura, vamos dizer assim, pra lavar isso tudo? É porque se eu deixar isso aqui, esse ambiente, vai ser um berçário, gente. Se eu deixar alguma bactéria aqui, como eu vou trabalhar aqui com ambiente úmido e quente, proliferação de bactérias aqui, pode ser muito grande, fungos, bactérias, vírus, então possam aí perder a nossa taxa de croasão. Às vezes a pessoa tá perdendo muito aí na taxa de croasão, vai ver, né? Alguns erros bobos desse aí que estão fazendo, falta de higiene, escolha de ovos adequados, manter a temperatura, alguma parte aqui, né? De operação da chocadeira que você está errando aí, né? E não tem na taxa de croasão que você necessita, né? Então, um detalhe também, gente, na hora que chegar o 18º dia, pelo menos uma vez por dia, né? A gente pode arrumar aquele spray, né? Comprar um spray, aqui esse que a gente aperta, né? De água, ele usa muito pra planta. Um spray que não foi utilizado com velhino, né, gente? É óbvio, um spray novo dedicado só pra isso, né? Então a gente vai pegar um spray novo aí, né? Aquele spray, naquela vasilinha que a gente coloca água pra bater em planta, essas coisas assim, a gente vai pegar ela, né? E vai fazer o que? Né? Pode auxiliar também na taxa de croasão para que os ovos fiquem mais fáceis de quebrar. É colocar essa água aqui dentro, a partir do 18º dia, você abre aqui, mesmo mantendo aquela vasilha com água, a gente pode chegar aqui dentro, né? Abrir a chocadeira, né? Por cima dos ovos de longe, bater três vezes aqui, ó. Só nos ovos, não bater na parte de cima pra não ter risco de queimar a parte elétrica, né? Bater nos ovos, fechou? Você vai ver que vai ficar até um pouquinho úmido aqui no vidro, embaçado, por causa que a umidade vai levantar, aumentar, né? Então, essa umidade bater uma, duas vezes por dia vai auxiliar e muito aí pra amaciar, né? A partir do 18º dia, amaciar a casca, vamos dizer assim, né? A umidade para facilitar na ecrosão dos ovos. Não jogar muita água porque muita água também pode matar os febros, né? Nem água gelada, né? Água gelada vai ter um choque térmico de temperatura. Se você conseguir dar uma mornada bem pouquinho, chegar assim a temperatura humana um pouco mais baixa vai ser melhor ainda pra ter uma taxa de ecrosão melhor. Espero que nesse vídeo, esse vídeo teve mais de 30 minutos, né? Como vocês viram aí. Não esquece de assistir o vídeo todo para ter uma taxa de ecrosão aí. Se esse vídeo te auxiliar, né? Deixe aí nos comentários depois, né? Se te auxiliou. Deixe também seu like. Compartilhe o vídeo com a amiga que está tendo problema aí com a chocadeira. E não se esqueça de se inscrever aí no canal. Não faça você mesmo. E aguardo seu comentário do que achou, né? Do vídeo, se o seu tio se liou, né? E tudo mais. Então valeu galera e até o próximo vídeo aqui no canal Douglas Galberto. Não faça você mesmo. Fui! Tchau! Tchau!